Música Basta acreditar, sou teu anjo aqui Da igreja Vai, 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 vai Uma nova canção Ei, como é bonita essa música Quem tá cantando é o Padre Marcos, né? Padre Marcos, hein? Eita, hoje ele vai tá aqui, hoje a tarde vai tá aqui Com o programa Como é o nome, Edu? Ah, Bendita Hora Maravilhoso, Bendita Hora E logo em seguida vem também o Escolhas da Vida Do período da tarde Então nós temos dois momentos ao longo do dia 11 horas da manhã, 11h05 11h10, como tá sendo hoje E também as 4h15 da tarde São os dois momentos ao longo do dia Pra estarmos juntos em clima de oração 11 horas da manhã, 4h15 da tarde Mas não é só isso, não Meia-noite estamos aqui pela Rede Vida Você sabe que hoje, à meia-noite Nós vamos fazer um programa especial E ele já chegou aqui pra acertarmos as coisas Combinarmos o programa Nosso bom padre, padre Rodolfo Camarota Bom dia, sempre muito feliz de estar aqui Mais uma manhã Mais uma madrugada Que depois a gente vai estar juntos Se Deus quiser E você me convidar, evidentemente Estaremos aqui juntos Na graça e na paz de Deus Não é uma simpatia? Menino bom, né? Você vai deixar eu vir na madrugada? Vou deixar você vir na madrugada? Não só isso Autoriza ao vivo Que aí depois você não pode Ele virar E virar trazendo bênçãos Hoje eu quero que você dê 4 bênçãos especiais Pode ser? Claro Porque eu vou criar 4 momentos especiais Na madrugada Isso é uma coisa que a gente podia fazer Na madrugada Acordar o povo Ligar na casa de alguém Vamos fazer Alguém que mandou alguma mensagem Pedir pro pessoal Ah, tive uma ideia Tem gente que está nos ajudando Com esse boleto aqui Especial de Natal Aqui é da Alcides que está falando Vamos fazer isso? Vai ser uma alegria Esse boleto especial de Natal aqui Se você contribuiu com ele Pode ser que o telefone toque na sua casa E seja a sua forma de também participar do nosso Conta comigo a partir da meia-noite Eu vou receber hoje com muita alegria Ari Francisco e Danilo Justino Eles são da banda VININ Sejam muito bem-vindos Bom dia Bom dia, muito obrigado Como faz bem ouvir uma boa canção Muito bom, né? Muito bom Você já ouviu a voz deles? Estou aqui aguardando, entendeu? Deu um trabalho lindo Você acha que eu vim por acaso? Ó, na verdade eu acho que foi em 2019 Que vocês se juntaram, foi isso? 2018 que eu entrei na banda Na banda 2017 2017, é isso Danilo E aí vocês foram se articulando Talvez a pandemia Aquela paulada firme Mas vocês estão se mantendo Graças a Deus E agora já retomando novamente Isso, em 2022 a agenda está Então vamos fazer o seguinte Um trechinho de uma música Para que você que está em casa Possa sentir um pouquinho dessa espiritualidade bonita Estão entre os mais reconhecidos e premiados Tanto assim que concorreram Com a categoria melhor rock nacional Categoria de melhor álbum de rock do ano No troféu Louvemos o Senhor Vamos lá Eu vou deixar me guiar Me abandonar no teu querer Preciso fazer Tua vontade na vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei Eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta Com certeza Meu amor me sustenta Tua graça me basta Meu amor me sustenta São escolhas da vida Maravilhoso Nossa, banda Vini O padre, está feliz? A gente fez até um beck Você viu? Até você fez O padre cantar Primeira vez na história desse programa Que coloquei o microfone ali E o padre cantou maravilhosamente bem também São bons irmãos Anjos que estão nos visitando E eu quero muito que esse programa te ajude A ser mais de Deus Está só começando? Escolhas da vida Vem comigo, vai lá Você sabe que tem Vó dizia, né? A gente aprende com as pessoas mais idosas Seu Quem que escreveu foi o João Souza, né? Ele falou assim Dalcide, você não sabe Conta pra nós Vai lá, João Minha avó é um exemplo de sabedoria E confiança nos planos de Deus Nos meus momentos de desespero Era ela quem me acalmava E me ajudava a confiar também Teve uma época que eu estava muito preocupado Porque já havia me formado na faculdade E ainda não tinha conseguido nenhum emprego na área Foi aí que eu comecei a disparar currículo Pra tudo que era vaga E estava até pensando em mudar de profissão Aí ela me disse A quem sabe esperar O tempo abre as portas Eu ficava um pouco incomodado, sabe? Com essa frase Porque pensava Vou esperar até quando? Mas aos poucos Ela foi me mostrando Que Deus tem um tempo pra tudo Como diz na passagem de Eclesiastes E quando comecei a colocar minha confiança em Deus Eu entendi que realmente A quem sabe esperar O tempo abre as portas Deus sempre tem o melhor para nós Abraços João Souza Padre A quem sabe esperar O tempo abre as portas É porque é interessante a gente lembrar Nós não somos frutos de um acaso A gente é fruto da ação Da providência de Deus Então se a gente entende desta forma A espera Ela não é um desperdício Ela é uma semente Que a gente lança Claro que junto com essa espera A gente deverá se perguntar Porque às vezes alguém vai dizer Ah, mas eu estou esperando a minha vida inteira Então talvez Também que se rezar Para ter o discernimento Se aquilo que eu quero É aquilo que deverá acontecer Sobre a minha vida Então a espera Ela não pode ser assim Sentar como eu estou aqui agora E ficar lá Vou esperar Deus fazer É uma espera ativa É uma espera ativa Não é a espera só do sentar e aguardar É a espera do que confia Mas daquele que também está acordado Atento Para saber o que deve ou não acontecer O Ari Danilo O padre está falando uma coisa Que nesse nosso mundo Às vezes é um pouco difícil também Da gente assim viver Porque está uma correria Não sei se é só na minha vida Ou na vida daqueles que estão próximos a mim Mas sim Uma correria Parece que tudo é para ontem Um desespero Essa pandemia Veio assim Acalmar um pouco Talvez a gente O articular me acalmou bastante Fez rever bastantes conceitos De vida Principalmente de saúde Porque a gente trabalha 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 E não esquece da gente Do nosso bem maior Que é a nossa saúde Então essa pandemia Me colocou Uma consciência maior Não vamos acalmar Porque tudo no tempo de Deus É melhor E essa correria Atrapalha muita gente Você sabe que tem Um pequeno texto Do livro do Eclesiastes Capítulo 3 E diz assim Tudo neste mundo tem o seu tempo Cada coisa tem a sua ocasião E eu achei bonito isso Tudo nesse mundo tem o seu tempo E o texto continua Se você depois pegar a sua Bíblia Você vai ler Deus marcou o tempo certo Para cada coisa Ele nos deu o desejo De entender as coisas Que já aconteceram E as que ainda vão acontecer Porém Não nos deixamos Não nos deixe Senhor Compreender Assim Tudo Sabe Com muita antecipação Porque vai perdendo Um pouquinho Aquele sabor Aquele gosto A vida Então Um pouquinho Dessa curiosidade Eu acho que até é bom Nos motiva Porque Isso também nos instiga E a vida é preciosa Também por causa disso Imaginou que chato Se a gente soubesse Tenho mais 5 anos de vida Padre Não seria chato isso Não seria E angustiante Angustiante Você vai ficar Contando Riscando ali Isso A gente não sabe E ainda bem Que a gente não sabe Até melhor Muito melhor Que a gente não sabe E pode ser também O lado negativo disso É a gente se iludir Tem outro contraponto De você viver De qualquer jeito Que você tem hoje Supondo que você terá Mais 120 anos E aí Você desperdiça O teu hoje Pensando que você pode Sempre recuperar E aí Isso também a gente não sabe Sabe que ontem A gente estava fazendo Um programa aqui E falamos sobre Um santo da igreja Chamado Dom Bosco Que viveu lá Por 1800 E um dos meninos Que Dom Bosco Assim cuidou Recolheu E ajudou a educar E morreu muito cedo Esse menino Com 15 anos de idade Se chamava São Domingo Sávio E São Domingo Sávio Assim Costumava Está muito ansioso Porque ele queria ser santo E assim por diante E aí Dom Bosco Disse para ele assim Meu filho Com mais calma Sabe Com as coisas simples De cada dia E aí teve um dia Como eu estou fazendo Agora Só uma pessoa De muita consciência De muito assim Entendimento próprio De muita certeza interior Daquilo que quer Que não está devendo Nada Para si Para Deus Nem para ninguém Porque o fato De ele dizer Continuar brincando Não é que ele Viver de brincadeira Mas é que ele diz assim Se o meu momento É brincar Eu vou brincar Para dizer Eu não preciso correr Porque se a gente Provavelmente souber Vai morrer amanhã A gente ia resolver Um monte de coisa Arrumar um monte de bagunça Na vida Na casa Nas coisas Então Quando ele dá Essa resposta Ele poderia dizer Ah eu vou sair correndo Aqui para fazer uma confissão Uma boa confissão Significa que ele estava Preparado Vivendo o momento Com a preciosidade Daquilo que ele tinha Viver o momento Com a preciosidade Daquilo que você tem Como presente Sabe As vezes a gente fica Com a cabeça Muito lá no futuro Outras vezes Remoendo coisas do passado Viver o dia de hoje A gente está chegando No final do ano Rever um pouco O que é que esse ano Trouxe de coisas boas O que é que Esse novo ano Nos prepara Encheu o coração De esperança Eu acho que essa É a melhor forma De a gente se preparar Para esse novo ano Que vem Vem cá Tem recadinho chegando E daqui a pouquinho Também Uma mensagem especial Do nosso bom padre Aprendo muito A minha fé católica De uma forma leve Com essa dupla abençoada Da Alcides e Padre Rodolfo Ô Lúcio Obrigado viu Ô padre Que alegria Essa é muito amada Obrigado Lúcio Muito amada Quem mais? Vamos ver aqui Da Alcides Bom dia Ai que bonitinha Débora Coraçãozinho para você também Fê Que voz linda É verdade Verdade Ari tem uma voz Privilegiada mesmo Você percebeu? É isso mesmo Maria Aparecida Segue o Ari Nas redes sociais Peço oração Pela minha família É agora Que nós vamos pedir Maria Freitas Bom dia Bom dia Hoje acordei com saudades De meu filho Diego Comecei a chorar Daí liguei a TV E escutei a canção Da banda Vini E refleti a palavra De Eclesiastes Jesus eu te amo Pronto Mudamos o dia Da Vanusa Com uma música E um texto bíblico Não é bacana isso? Vamos fazer o seguinte Posso pedir uma música agora? Assim como tocou o coração da Vanusa Toca um coração que está precisando agora irmão Tocar a musiquinha da nossa mamãe do céu Nossa senhora Aparecida Agora? Então segue nas redes sociais Qual que é o endereço? Vai aparecer aqui agora Vai lá Ela disse sim Quando o anjo declarou A mais linda rosa Selou seu destino Advento Como a mãe da igreja Gerando seu filho Natal está chegando A mais linda rosa Selou seu destino Como a mãe da igreja Gerando seu filho E assim será Seu jeito de amar lá no céu Nos ouve cantar Aclamar por justiça Em nome de Deus E assim será Seu jeito de amar Lá no céu Lá no céu Nos ouve cantar Aclamar por justiça Em nome de Deus 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 Pandavine, nossa mãe Existe muita coisa dando errado na minha vida Conversando com o padre Ele me disse para fazer algumas orações Para quebrar maldições antepassadas Eu posso herdar maldições dos meus antepassados? Nossa, essa é uma questão que vira e mexe aparece aqui na nossa TV Gente escrevendo para nós, perguntando isso Padre, pode herdar maldições dos antepassados? Pode, mas eu acho que a gente A grande questão é como está a minha vida Por isso que esse padre Provavelmente escutou a história dela Acho que isso é bastante importante Também para a gente não generalizar Porque senão, Dalsísio, também vai acontecer Qualquer pessoa que está escutando agora Ah, isso está acontecendo É porque Por causa Não Cuidado com isso Meu tataravô um dia fez uma coisa É Acho que a grande chave aí De leitura para isso é Como eu estou vivendo a minha vida A minha fé Quanto dessa palavra Da mensagem de Jesus está dentro da minha vida Quanto de Deus existe em mim Através daquilo que eu sou Então É como A nossa vida é como esse terreno Normalmente você vê um terreno abandonado Tudo que jogarem ali Vai ficar e vai sujar E vai enfeiar E ao contrário Um lugar cuidado Um jardim que todo dia Tem alguém que vai lá regar Todo dia alguém cuida Limpa o lixo Tira aquilo que está lá Não tem sujeira Não tem praga Então a nossa vida Vai ser como esse terreno Se cuidado pela graça Ninguém joga lixo Então mesmo que tenha havido Alguma maldição Alguma situação Isso não me encontra Não me afeta É por isso que a gente A gente não deveria ter medo Por exemplo De coisas Feitas a nós De maldades desejadas Sequer da inveja O que a gente deveria ter medo É de desonrar a Deus Então se eu honrar a Deus E viver honestamente Justamente os meus dias Nada pode contra aquele que Deus cuida Nossa, claríssimo, hein? Claríssimo, hein? Tem o dom de falar as coisas De uma forma simples De uma forma clara Graças a Deus Ó, hoje é aniversário De 54 anos de ordenação sacerdotal De Dom Fernando Antônio Figueiredo Olha, a idade que eu tenho Ele tem de sacerdote, né? De padre Hoje é um bispo da igreja católica Bispo emérito E a gente tem um carinho tão grande É um pai espiritual nosso aqui Tão especial Vamos rezar uma ave maria por ele? Pelo nosso Dom Fernando Que sempre reza e nos abençoa Hoje rezamos nós por ele Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E é exatamente isso, hein? Um homem bom mesmo Um homem bom Meu Deus do céu Graças a Deus nós temos aqui Toda sexta-feira O nosso Dom Fernando junto com a gente Vem comigo Olha, não sei se você já leu o livro Pequeno Príncipe Provavelmente muita gente Muitos de vocês devem ter lido Existe ali a raposa Você está vendo aí a imagem do livro E a raposa Ela queria muito aquelas uvas Mas ela não conseguiu E aí Você viu o que ela fez? Lá está as uvas A raposa olhando aí Para as uvas Ela não conseguiu E aí ela simplesmente Deu costas De costas E disse Que as uvas estavam verdes E que não estavam tão boas assim Presta atenção Não é que ela não quis as uvas Na verdade Ela não conseguiu E aí o que ela faz? Não Eu nem queria mesmo Sabe aquela história Que a gente fala Para a gente mesmo Muitas vezes Ou diz alguém Para não aceitar Que não deu certo E às vezes é importante também Reconhecer Não deu certo As uvas eu não alcancei Eu não peguei Não é porque elas estavam verdes É porque eu não alcancei Ou seja É fácil desdenhar Daquilo que a gente não alcança É fácil dizer Que alguém De repente é ruim É chato Quando às vezes Eu queria ser como aquela pessoa Coisa séria isso aí É fácil dizer Que não queria mais Depois de não ter conseguido Olhar para as uvas Tentar pegá-las Não conseguir E aí dizer Não é a minha altura Que foi pouca Não é o salto que eu dei Não é porque eu não consegui Pular alto As uvas são ruins A gente faz isso E é um perigo isso Para nós Por isso eu te diria Uma coisa que eu estou tentando Todo dia E é um desafio De todo dia Não é que a gente Chega nesse lugar E depois vive assim Sem atenção Não Seja humilde Assuma o seu fracasso Não fica dando desculpas Porque se a gente Fracassou Tentou pegar as uvas Ergueu a mão Tentou Tentou Não conseguiu E a gente põe a culpa Nas uvas Nunca a gente vai conseguir Pegar as uvas Porque é diferente Se eu tentei pegar as uvas Fracassei Mas aí eu digo assim Como é que eu posso fazer Para chegar lá Quanto mais eu tenho que pular Será que eu tenho que subir Numa árvore Será que eu preciso De um banco Uma escada Mas não Se a gente simplesmente Diz a situação de fracasso Que ela talvez não existiu Não é que eu estou dizendo assim Fica remoendo Lamentando Não é para você voltar para casa Assim Ai eu não peguei a uva Não Pelo amor de Deus Eu não peguei as uvas Eu sou essa raposa aí Do pequeno príncipe Que não pegou as uvas Mas eu preciso delas Eu quero elas Eu preciso me alimentar Dessas uvas Então eu vou precisar De uma escada De um banco De alguém que Pedir para o Dalsides Ou melhor É melhor eu segurar o Dalsides Porque senão O peso meu Ele não vai aguentar Então o que a gente vai fazer A questão é Eu reconheço o fracasso Eu não aceito simplesmente Se eu sei que aquilo é importante Mas eu também Não tiro a minha responsabilidade Porque talvez a raposa Não conseguiu pegar as uvas No pequeno príncipe No livro Porque ela não se preparou Para aquilo Então Te digo de novo Claro que nem sempre A culpa é totalmente sua Claro que até Às vezes aquela uva Não era nem para ser sua Mas se você tem convicção Que aquilo ali é seu Assume O seu lado da história E talvez você tenha Fracassado hoje Mas você pode voltar amanhã Se você tiver mais um dia de vida Você tem mais uma chance De fazer dar certo A tua história De alcançar Mesmo que você tenha que pular Um pouco mais Subir Pedir para o Dalsides Apoiar com a mão ali Seja lá o que for preciso Não desista Assuma o teu lado da história Mas há uma coisa importante Absolutamente necessária Com humildade Fracassou? Reconhece o fracasso Não se acomoda nele Tenta de novo Assume novamente O teu lado da história E aí Logo, logo Essas uvas Vão estar Nas tuas mãos Pensa nisso 11 horas 42 minutos Momento especial De bênçãos Graças A boa música Vamos lá Banda Vini Nenhum mal Irá resistir E os mares Irão se abrir Quando a boca De Deus Declarar Milagres Neste lugar Se eu orar Se eu clamar Vamos juntos Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Recadinhos que estão chegando em todas as partes do Brasil Daqui a pouquinho nós vamos recolher todas as intenções e os pedidos E vamos pedir para o Padre Rodolfo Camarota dar a bênção final Daqui a pouquinho, Padre Rodolfo Camarota trazendo a bênção pela intercessão de nossa Idália Idália, seja muito bem-vinda Bom dia Idália, tudo bem com você, Anjo? Bom dia, ela fala baixinho Bom dia, ela fala baixinho Ah, ela está falando baixinho Então nós vamos rezar por ela Eu quero saber o seguinte, Idália, você tem alguma intenção, algum pedido que você queira fazer? Fala, Cristiane Pode falar Tem Pode falar, qual é o seu pedido? É falando dela Isso Ela quer andar Dizem falar com a dona É a dona Idália Idália É a dona Idália É a Carmelita É você que está falando Não, é a Carmelita, né? Que está falando comigo também, né? É a Carmelita É a filha Então, ó, eu quero que você deixe um abraço grande na sua mamãe E nós vamos ter agora um momento especial de bênção E o padre Rodolfo Camarota vai trazer uma bênção especial para a dona Idália e para todas as mamães que a gente tanto ama E muitas delas, assim como a dona Idália, estão precisando recuperar a saúde Padre, vamos pedir pela dona Idália? A nossa senhora, mãe da providência, virgem, mãe de Deus, nossa mãe, nossa senhora da saúde Ela interceda por todos aqueles, assim como a dona Idália, que agora pedem sobre si o cuidado de Deus Que do coração de Jesus possa vir a sua graça e misericórdia E que esse Deus, a quem seguimos, amamos, adoramos, nos abençoe O Pai, Filho e o Espírito Santo Amém O padre, será que é para a dona Idália? Nós vamos escolher o envelope 1, 2 ou 3? 1 Ou 1 Então eu vou aqui, ó, e já vou pegar o envelope 1 Enquanto o Danilo prepara a última canção E também o Ari Aqui tem assim, ó Olha que bonito, ó Tenha sempre bons pensamentos Porque os pensamentos, eles ajudam a dirigir a nossa vida Olhe firme para frente, com confiança Não abaixe essa cabeça, não Pensa olhando sempre para frente Porque pense bem naquilo que vai fazer Tudo vai dar certo, na graça de Deus Livro dos Provérbios, capítulo 4 Olha que coisa bonita, dona Idália Olha que coisa bonita Então, ó Pensamento positivo Pensamento positivo Olhar para frente Nada de ficar aí desanimadinho, jogando a cabeça para baixo Nada disso Por quê? Porque aqueles que pensam coisas boas Aqueles que fazem coisas boas Vão sempre agradar o coração de Deus Que Deus abençoe a senhora, dona Idália Que Deus abençoe a filha Carmelita e toda a sua família Posso pedir uma última canção? Prazer Agora E aprende qual é o certo e a razão De te amar sem ter a... É o que mais importa O Espírito Santo guia Em tua direção, ó meu Senhor Vou me lançar em teu mar Sim, eu vou Guardar tua palavra Em meu coração Em meu coração Em meu coração Em meu coração Nós vamos fazer um programa lindo Ó, com a banda Vini A partir da meia-noite Aqui no Conta Comigo Padre, confirmada a presença? Ele já confirmado Você também? Vamos fazer um programa especial Obrigado a vocês Até daqui a pouco então Ó, a partir da meia-noite Eu faço o programa Aqui pela Rede Vida E eu quero chegar até a sua casa Fazer uma madrugada especial de oração E você pode rezar comigo E você pode ouvir boa música E bons conselhos, hein? Porque o Padre é de uma clareza intelectual, né? Graças a Deus 11 horas 56 minutos Eu quero que você agora Entre em contato com a gente Para fazer parte da nossa família E a nossa família é uma família tão linda Juntos pela vida Vocês acreditam? A gente vai recebendo os nomes E a gente vai colocando os nomes Dentro dos nossos livros Uma vez que a gente coloca o seu nome aqui, ó E é logo quando você já faz sua inscrição Você passa a fazer parte das nossas orações Todos os padres aqui da Rede Vida Eles têm assim um compromisso De rezar pela intenção dos nossos benfeitores Então se você pegar o telefone agora e ligar Nunca mais você vai deixar Um dia passar Sem ter tido uma missa na sua intenção Hoje, quinta-feira Nós tivemos às 9 horas da manhã A missa pelos nossos benfeitores Ah, Adalcides, mas eu já perdi Às 7 horas da noite A missa é pelos nossos benfeitores Então se você pegar o telefone e ligar 0 operadora 11 4200 8080 Você vai perceber que a partir de hoje A sua família, a sua vida estará abençoada Por quê? Ainda mais abençoada Porque você terá as orações de todo o Brasil Nós somos uma família Quando um está precisando, o outro estende as mãos Quando alguém está assim meio desanimadinho Calma, nós estamos rezando por você 0 operadora 11 4200 8080 Vem comigo aqui Ó, são 476 pessoas que estão ligando Se você pegar o telefone agora e ligar Você vai... Ah lá, 478 Mais duas pessoas pegaram o telefone e ligaram agora Mais uma pegou o telefone e ligou agora 0 operadora 11 4200 8080 Vem cá comigo Eu vou dar de presente para quem ligar Ó, atenção Esse terço lindo aqui, ó Vai ser sorteado amanhã, tá? À meia-noite Nós vamos fazer o sorteio Então de sexta para sábado À meia-noite Esse terço lindo aqui Que é o terço mais desejado de todo o Brasil São 487 Nós vamos chegar a 500 pessoas já já 489 Atenção Se você quer se tornar um benfeitor dessa obra Ou se você já é benfeitor Olha a medalhinha da Sagrada Família Ela pode ser sua Se você ligar agora Você fala assim Eu quero essa medalhinha da Sagrada Família Como é que eu faço? Eles vão te ensinar Como é que vai chegar na sua casa Nos próximos dias A medalhinha da Sagrada Família Ó, 497 500 pessoas 502 Parabéns Que Deus abençoe a todos vocês Fiquem na paz Obrigado por tudo Tchau Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver Outra vez